Aqui está esse vídeo, né, que é o cumprimento do outro, que dei parte do dono do bar, registrei a queixa, até hoje o delegado não intimou, porque não tem tempo para resolver o problema do idoso, tá aqui, né. Olha o dono do carro lá sentado, bêbado, né, o fundo aberto, tem o da frente que é colega também, né, tá aí, que é o bar, né, que eu dei parte, e o delegado, que é o Alfredo, né, não tem tempo para resolver o problema deste idoso, que é Alfredo, né, como tá aqui para todo mundo ver, que eu estou colocando, né, que é Justiça de Brasília, Ministério Público, Conselho Nacional, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional da Justiça, fazendo apelo que vê a situação dos promotores de Carinhanha, que não tem promotor e quando tem não resolve nada, então faço apelo também ao Presidente da República e todos os ministros, deputados, né, e o governador do Estado da Bahia que veja a situação deste idoso, né, que tá aqui um homem indefeso, que não tem defesa nenhuma, então, a Justiça aqui na Carinhanha não funciona, a lei também não funciona, porque está aqui, que eu vou colocar no YouTube, né, para que o mundo em peso veja o sofrimento deste idoso em Carinhanha, Bahia, tá aí, ó, ele era forte, pesava 98 quilos, teve o AVC e até a data de hoje nunca houve providência da parte do Ministério Público que todos que eu enviava para o promotor de massina, de massina, que eu chamo ele de massina, que o nome dele, não sei, imita esse nome, mas se, 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 se o nome tiver errado, mas pelo menos todos os requerimentos que eu envio para ele, ele recebe como de massina, né, então, tá aqui, a resposta, né, ele aí, sentado, no bar, eu dei várias queixas, e que o delegado não tomou providência, né, tá aí, lá, o dono do carro, sentado, né, tá aí, aqui, a situação, tem várias gravações, que isso aqui, tô colocando no YouTube, para que o governador da Bahia veja o sofrimento, a justiça da Bahia, dos Ministérios Públicos de Salvador, que o Brasil todo veja o sofrimento deste idoso, porque, até a data de hoje, nunca foi tomada providência nenhuma, a favor deste idoso, tá aqui, ó, talvez se eu fosse uma esposa que não procurasse socorro para ele, diria que, talvez a justiça já tinha vindo em cima de mim, me prendido, né, que estava maltratando um idoso, mas tá aqui, ó, a resposta, que eu tenho pelejado, já levei até pancada, por eu procurar socorro, né, então, eu tenho muito, eu tenho muito testemunho a contar a respeito da cidade de Carinhanha, e eu quero aproveitar, quero fazer o apelo também, o juiz daqui de Carinhanha, os juízes, e também o promotor do Ministério Público, estou fazendo o apelo, que ele veja esse vídeo, e veja a situação do idoso, que, até a data de hoje, nunca tive resposta, de nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.